A história da famosa promoção a capitão do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, ocorrida em Juazeiro no ano de 1926, é de conhecimento de todos e um tema já bastante divulgado. Sobre o homem que realizou este procedimento, o pernambucano Pedro de Albuquerque Uchoa, muito já foi igualmente comentado. Quem primeiro trouxe a história da patente e a figura de Uchoa ao conhecimento geral foi o cearense Leonardo Mota. No seu livro No Tempo de Lampião, lançado em 1930, a entrevista transcrita de Uchoa colocou este funcionário público no centro das atenções. Três anos após o lançamento do livro de Mota e sete anos depois deste acontecimento burocrático cangaceirístico, Uchoa teceu mais alguns interessantes comentários relativo a este pitoresco episódio da trajetória do rei do cangaço. Através da reprodução das páginas de um vespertino carioca, apresentado na primeira página do jornal Sergipano, Diário da Tarde, de sexta-feira, 29 de setembro de 1933, vamos encontrar o funcionário público Uchoa, aparentemente vivendo na antiga capital federal. Pela descrição do jornal, tudo indica que ele não era mais um membro dos quadros do então Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Era apresentado pelo jornal como funcionário da Secretaria do Tribunal, sem especificar se era um tribunal ligado à justiça estadual ou federal. Jornalista que realizou a entrevista em forma que se espantou ao descobrir que estava diante do homem que forçadamente provocou uma interessante querela burocrática e o mesmo em nenhum momento da entrevista negou seu feito. Fui eu mesmo quando estava no Juazeiro, Ceará, afirmou Uchoa. Para reavivar a memória de todos, recorro ao excelente livro Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão, de autoria do jornalista e escritor cearense Lira Neto, que traça detalhadamente os episódios que culminaram na criação da patente de capitão para Lampião. No ano de 1925, o então presidente da República, Arthur Bernardes, idealizou um plano para derrotar os componentes de uma coluna de oficiais rebelados do exército brasileiro, que percorriu os sertões na esperança de insufrar a massa com o seu exemplo de luta, derrubar o presidente e alterar a ordem vigente da nação. Comandados por Luiz Carlos Prestes, Isidoro Dias Lopes, Siqueira Campos, eram conhecidos na época como revoltosos. Eles estavam, no início de 1926, adentrando o Ceará vindos do Piauí. O presidente da República convoca Floro Bartolomeu da Costa para organizar a resistência aos rebelados no Ceará. Floro era um médico baiano que vivia em Juazeiro, era deputado federal muito ligado ao Padre Cícero Romão Batista e que em 1914 havia organizado um movimento sedicioso que culminou com a derrubada do então governador cearense Franco Rabelo. Parecia o homem certo para a função. Floro procura o Padre Cícero, carismático prefeito e religioso de Juazeiro e com uma dinheirada vinda do Rio de Janeiro, organizam os chamados batalhões patrióticos. Eram mais de mil homens com uniformes de brim azul celeste e munidos de modernos fuzis privativos das forças armadas. Foram passados em revista pelo Padre Cícero em 9 de janeiro de 1926 e saíram ao encalço dos revoltosos. Mas a caçada não deu certo. Afeitos às táticas de guerrilhas e ao constante movimento da tropa pelo sertão, os revoltosos conseguiram driblar os membros dos batalhões patrióticos e seguiram atravessando o Ceará. Desesperado, o Floro pede mais dinheiro ao governo e amplia a já malucada ideia de Arthur Bernardes. Ele envia um portador com uma carta do padre destinada a ninguém menos que Virgulino Ferreira da Silva, o famigerado Lampião. Ele estava sendo convocado para uma guerra santa. No início desconfiado, Lampião acabou aceitando o convite de seu padre inciso, o homem a quem ele devotava confiança cega e que aparentemente protegia os seus familiares há algum tempo de vinganças. Virgulino partiu para o Juazeiro. Lira Neto foi muito feliz ao colocar uma frase que exemplifica esta parte desta história. Deus e o diabo iriam se encontrar na terra do sol. Enquanto Lampião seguia para a meca do sertão, os revoltosos driblavam os batalhões patrióticos e seguiam seu caminho de luta sem nem chegar perto de Fortaleza ou de Juazeiro, grande temor do padre Cícero. Neste meio tempo, Floro Bartolomeu adoeceu fortemente de sintomas ligados a sífilis e deixou à frente do combate. Logo a coluna de revoltosos, que entraria para a história do Brasil como coluna prestes, passou pelo Rio Grande do Norte, cidades de São Miguel e Luiz Gomes e seguiu para Paraíba. Floro Bartolomeu, por sua vez, rumou para Fortaleza e depois foi de navio para o Rio de Janeiro, onde morreria em pouco tempo. Tudo parecia indicar que a tempestade havia passado, mas uma nuvem negra em formato de um chapéu de couro, com as testeiras quebradas, se aproximava de Juazeiro. O perigo dos revoltosos poderia ter passado, mas para Lampião, vinha cobrar a sua conta para poder cumprir seu dever cívico. A princípio, o chefe da guarnição policial de Juazeiro pensou em oferecer resistência, mas padre Cícero não podia aceitar esta situação, afinal o homem era um convidado e deveria ser bem recebido. Durante três dias de um final de semana memorável para a cidade de Juazeiro, Lampião e seus homens aproveitaram ao máximo da principal urbe do interior do Ceará. Na noite de 24 de março de 1926, ocorreu o famoso encontro de duas das mais místicas figuras já produzidas no nordeste do Brasil. É nessa hora que entra em cena Pedro de Albuquerque Uchoa. Voltando à reportagem reproduzida sete anos após os fatos, Uchoa comenta que ainda na época em que vivia em Juazeiro, era muito amigo do líder político e religioso da cidade. Afirmou que mantinha uma boa relação com o religioso, a ponto de todo o dia o padre Cícero ir tirar um cochilo na sua casa ao meio-dia. Nestas horas, a casa de Uchoa ficava cheia de rumeiros que vinha perder bênção ao velho padre. Sobre os acontecimentos de março de 1926, Uchoa não narra o que aconteceu antes da chegada de Lampião, mas informa que nesta noite foi acordado por dois jagunços em um sobradinho onde morava com seu contraparente, o contador João Mendes de Oliveira. Os homens intimaram o funcionário público, afirmando autoritariamente que, meu padrinho está chamando o senhor com urgência. Uchoa não perdeu tempo e foi logo à casa do padre Cícero. Segundo sua narrativa, esses dois homens portavam fuzis a tiracolo, estavam encourados e cheios de medalhas. As medalhas, no caso, certamente seriam imagens de santo penduradas no peito. Ao escrito Leonardo Mota, Uchoa afirmou que estes homens eram Sabino Gomes e o irmão de Lampião, Antônio Ferreira. Ao chegar à residência do líder de Juazeiro, o padre Cícero lhe apresentou Lampião e disse, aqui está o capitão Virgulinho Ferreira. Ele não é mais bandido. Veio com 52 homens para combater os revoltosos e vai ser promovido a capitão. Olha, o senhor vai fazer a patente de capitão do senhor Virgulinho Ferreira e a de tenente de seu irmão. Evidentemente que Uchoa ficou pássimo, perplexo em suas palavras. Fiquei imaginando a cara do pobre coitado do funcionário do Ministério da Agricultura, acordado no meio da noite com esta bomba na mão. Ele ainda tentou argumentar que não podia, mas um dos irmãos de Lampião ponderou na hora. Não, se o meu padrinho está mandando, o senhor pode. O padre Cícero lhe colocou na condição de mais alta autoridade federal de Juazeiro e aí não teve jeito. Com o carismático prefeito ditando os documentos, foram lavradas as designações de patente. Segundo Uchoa comentou ao repórter, parte dos termos do documento referente à patente de Lampião foram. Pelo governo federal era concedido a Virgulinho Ferreira a patente de capitão do exército por serviços prestados à república. Depois o padre Cícero foi categórico e ordenou ao Uchoa um curto, assine. Ele colocou sua firma no controverso documento. Interessante é que em nenhum momento na reportagem, Uchoa pronuncia que concedeu uma patente a um dos mais cruéis e sanguinolentos bandidos de Lampião, o famigerado Sabino. Após os trâmites meios burocráticos, Uchoa afirma que presenciou o temível Lampião, todo equipado, se ajoelhar reverentemente e beijar emocionado a batina do padre Cícero. Lampião informou ao padre que se comprometia a proceder bem. Uchoa informou ainda que após o encontro destas duas figuras, Lampião e seus homens receberam suas armas, munições e partiram no meio da noite. Se assim foi, este foi o último ato da visita de Lampião e seu bando a Juazeiro do Norte. A Leonardo Mota, o funcionário público Uchoa, afirmou que ao retornar à sua casa, por volta das onze da noite, tentou argumentar com Sabine Antônio que aquele documento não valia nada e que ele não passava de um simples funcionário subalterno do Ministério da Agricultura. Ao que o irmão do cangaceiro morro do Brasil respondeu sacamente que, se o padre disse que era ele que devia assinar a patente, era porque era ele mesmo. Uchoa se calou. Sem dúvida alguma, apenas uma pessoa saiu ganhando deste episódio e ele foi Lampião. Além de receber novos fuzis e munições, vaidoso como era, deve ter adorado a sua patente, pois assim passou a assinar seus bilhetes e seus cartões que continuam sua fotografia. A partir do dia que Uchoa assinou aquele papel, todos os nordestinos que ficaram diante de Lampião, desde um rico coronel na sua casa grande, ao simples lavrador na sua tapera, passaram a tratá-lo como capitão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho